E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu trago pra vocês mais um vídeo de Blocks Fluids E assim como vocês viram na thumb e no título, eu vou estar ensinando vocês a uparem do level 1 ao 700 Bem rápido aqui no Blocks Fluids, bem simples, qualquer pessoa pode fazer aí Se vocês entrarem aqui no Blocks e não souberem o que fazer, fica de boa que nesse vídeo eu vou ensinar tudo o que você precisa fazer Pra pegar level 700 em apenas uns 6 ou 7 dias aqui no Blocks, ok? E bem, vamos começar falando aqui sobre a primeira coisa sem enrolação, tá galera? A primeira coisa é você juntar NPCs, tá? Você pega o seu estilo de luta que você vai estar com combate, tá bom galera? E você vai bater nos NPCs desse jeito, ó Vai bater em um, aí depois você vai bater em outro, em outro, em outro E vai juntar os 4, depois de juntar os 4 NPCs você vai descer a porrada neles Se você morrer tudo bem, esses NPCs eles demoram pra recuperar a vida Você vai lá e mata eles Mas olha, antes de você bater nos NPCs eu vou falar pra vocês pegarem essa missão aqui, tá? Pegarem a primeira missão aqui dos bandidos E galera, essa técnica aqui de juntar os NPCs ela funciona muito bem, tá bom? E eu recomendo demais vocês fazerem essa técnica aí que é muito boa E olha, pra vocês saírem dessa ilha aqui vocês precisam estar level 10, tá? Então primeiramente eu vou mostrar uma coisa pra vocês Antes de sair dessa ilha você vai vir aqui no Blocks Deadler, o vendedor de frutas, né? E você vai clicar em continuar e vai comprar uma bomb que custa 5 mil, tá bom? Não custa nada você comprar uma bomb e ela vai te ajudar demais a upar Mesmo você sem grana, sem dinheiro, sem level e também sem fruta E ela vai te ajudar demais a upar Pega essa bomb que você vai ficar muito de boa E outra coisa galera, aqui nos seus status só recomendo vocês uparem em 3 coisas Em soco, defesa e Blocks Fruta Aqui embaixo, tá bom? Eu só não tô em Blocks Fruta porque eu gosto de usar espada Mas é isso mesmo, tá galera? Vocês upam ali em Blocks Fruta Quem é usuário de fruta, upam em Blocks Fruta Porque você vai conseguir dar muito dano Tipo, na minha série Rei dos Piratas A minha conta está com 900 pontos em fruta, galera Vocês sabem o que é 900 pontos em fruta? E galera, como eu ia dizendo, né? Agora o som ficou diferente que eu troquei de lugar Mas galera, como eu ia dizendo Vocês simplesmente upam mais em fruta, tá? Foca em defesa, em vida Se você só não for muito bom em combate mesmo, tá? E como eu disse Vocês só compram fruta Ignora as espadas, tá galera? Ignora as espadas Que as espadas não valem a pena E bem, depois que você come uma fruta Uma fruta do diabo Você vai simplesmente ter que comprar o barco grátis Que no caso ele fica aqui, ó Você vai colocar o bote grátis E vai ter que usar ele Ele é o pior barquinho do mundo, galera Pra andar Mas fazer o que, né? Você usa esse bote grátis E vai reto E logo na direita Vocês vão encontrar Aquela ilha A ilha dos mamacos E eu não sou besta nem nada Eu vou pulando, né galera? Fazer o que? E bem Como eu disse pra vocês Vocês compram esse botezinho grátis E só vão andando, galera E se você nascer com a raça fish Você vai nadando mesmo Oxi Nascer com a raça fish A fish, né galera? A melhor coisa de todas Se você nascer com a sky Você não vai usar ela pra quase nada Se você nascer com a mink Você tem uma sorte de esgramenta Mas bem, galera Como eu disse pra vocês Vocês fazem aquilo ali Que vai dar tudo ok Beleza? E bem Quando você chega aqui na ilha dos mamacos Você já viu que tem os mamacos aqui, ó Vocês vão ter que bater neles Os monkeys E vocês vão simplesmente pegar a primeira missão aqui, ó Adventure Vai pegar a missão dos mamacos E vai bater neles Ok? Vai bater neles e matar Os quatro Um monte de mamacos ali E quando você pegar level 15 Vai direto upar no outro lugar Porque no outro lugar Sim, é significativamente mais fácil de upar E bem, galera Como vocês estão vendo aqui, ó Aqui do lado do vendedor de frutas Tem uma fruta jogada aqui, ó E é bem normal ter fruta jogada Então caso vocês queiram outra fruta além da bomba É só vocês simplesmente tirarem fruta Ou vocês esperarem alguém girar e jogar fora Tipo, uma rubber é muito boa Que ela te dá resistência E te dá uns ataques muito, muito, muito apelão Pra vocês usarem, beleza? E galera Depois de vocês fazerem isso Vocês vão simplesmente pegar Level 25, né? Vão simplesmente bater Nesse T-King Gorila, né? Vão ter que matar o T-King É Eu matei ele no hit Mas bem, galera Quando vocês pegarem level 25 Vocês vão lá Voltar lá no início Pegar a bosta da missão do T-King Do King Gorila O Rei Mamako Vai bater nele E vai pegar a missão Vai bater nele Vai pegar a missão Vai bater nele E olha Eu recomendo vocês saírem E entrarem em serve Fazer raunter de boss, galera Vocês saírem e entrarem no serve Pra matar os bosses E principalmente pra quem tá no PC Ou pra quem tá no celular E o celular é bom E roda direitinho Igual o meu Aí sim vocês conseguem fazer esse raunter boss Muito mais fácil E foi assim que eu usei As minhas estratégias Pra upar lá na minha conta Rei dos Piratas Em 5 vídeos Eu já tô level 375 Então eu tô conseguindo upar bastante, galera E se eu ficar focando lá naquela conta Em upar Eu vou simplesmente pegar o level 700 Facinho Então, gente Eu recomendo demais vocês fazerem isso daí E a dica aqui nesse vídeo É mais pra vocês raunter a boss, galera Bater nos bosses E sair no servidor Sair e entrar em servidor Vocês pegam a missão do boss E saem e entram em servidor E conseguem logo fazer suas missões E upar de levels muito mais rápido, beleza? E recomendo vocês uparem até um pouco mais do que deveriam Pra vocês conseguirem derrotar os NPCs mais fácil E galera, caso vocês estejam gostando do vídeo Já deixa aquele seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho E também compartilha pra um amigo seu aí o canal Porque quando o canal bater a meta de 2 mil inscritos Eu vou estar comprando um servidor VIP E vou estar simplesmente fazendo um vídeo especial pra vocês E eu vou estar convidando os inscritos e meus amigos pra participarem E quando eu bater a meta de 5 mil inscritos Eu vou estar sorteando todas as frutas do jogo em dobro Só que vai ser todas mais raras do jogo, né? Tipo, vai ser duas Doug, duas Buda, duas Dragon E galera, quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou estar fazendo sorteio de 3 Yorus pra vocês Simplesmente 3 Yorus E eu posso até estar sorteando uma quarta Yoru Mas só que isso daí é só se eu monetizar antes da meta de 5 mil inscritos Porque se eu monetizar depois de 5 mil inscritos Vai ter que só ser 3 Yorus mesmo, tá galera? Então não se esquece de ver o vídeo até o final, galera Porque se vocês verem o vídeo até o final Vai estar me ajudando mais ainda Pra chegar mais perto da monetização E quando eu monetizar Eu vou simplesmente estar ganhando dinheiro com o YouTube E pra quem não sabe Esse dinheiro eu vou utilizar pra fazer vídeos pra vocês, ok? E bem, gente Depois que vocês fizerem isso E pegarem bastante grana Vocês simplesmente juntam um total Deixa eu ver aqui, ó 100 mil, 15 mil, 10 mil É, galera Vocês juntam 135 mil de grana 150 na verdade 150 mil Aí vocês vão lá comprar os seus rakis, né? O seu rakis que você vai mais usar é o soro, galera Esse daqui, ó Esse daqui você vai ter que usar muito Por que você vai ter que usar esse rakis? Porque simplesmente Ele vai te ajudar a se teleportar pra lugares legais E tem uns segredinhos aqui no bloco Que vocês vão ter que usar esse rakis, né? Esse rakis pra vocês conseguirem passar pelo local E outra coisa Vocês vão ter que comprar o rakis do armamento Tá, o meu é colorido Mas só que quando vocês comprarem ele vai ser só preto Ele não vai ter cor nenhuma E pra vocês conseguirem rakis colorido Eu já fiz até vídeo ensinando Então se vocês quiserem saber Saber mais Clica nos cards aí em cima pra vocês entenderem E galera Olha, depois que vocês comprarem esses dois rakis Vocês vão ter que ter outro rakis, né? E outro rakis é Esse daqui, ó O Jump O Jump, vários Jump de uma vez Esse rakis também é muito bom E eu recomendo vocês comprarem ele também E quando vocês pegarem 750 mil de grana, galera Vai direto lá pra ilha de Skype Pra pegar o seu rakis da observação Esse rakis aqui que você consegue ver os NPCs Eu consigo ver a ilha toda Mas só que quando vocês comprarem o rakis não vai estar assim, tá, galera? E eu vou fazer um vídeo também ensinando Como é que vocês abrem essa porta aqui, galera Eu acho que eu já fiz até um vídeo Mas só que ficou uma bosta Então eu vou estar fazendo um vídeo Aí mais pra frente Como é que você abre essa portinha aqui Pro Shanks, né? Que é um boss bem legal Que ele vai te dar pra dropar esse sabre E pra vocês pegarem esse sabre É muito, muito pica, galera Porque é muita coisa pra fazer E além do mais é um puzzle gigante Mas eu vou estar ensinando isso aí em outro vídeo pra vocês Mas bem, galera A dica do vídeo é vocês ficarem raunteando o boss Ficar saindo e entrando no servidor Pegando a missão do boss e matando ele É assim que eu consigo upar de level muito rápido Em apenas uma hora eu consigo upar mais ou menos uns 50 levels Então, galera Vai direto aí no seu Blox Flits E usa essa estratégia Aplica ela pra vocês não perderem nada E a update logo, logo chega Então tenta pegar level 700 no mínimo Até a update chegar Mas bem, galera Esse foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele seu like Se inscreva no canal Compartilha pro seu amigo E ativa o sininho das notificações Como eu disse Pra vocês ajudarem O canal a bater a nossa meta Muito especial E eu vou acabando o vídeo por aqui Obrigado por ter assistido Tchau, tchau Falou e fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau